Vivemos em um planeta onde os sistemas naturais, as pessoas e os objetos físicos estão integrados. E por conta disso, as enchentes urbanas, as perdas de água em sistemas de abastecimento, a qualidade da água dos mananciais, os gases gerados de processos e a poluição atmosférica têm afetado a saúde das pessoas. Que bom seria se pudéssemos de nossa casa, ou do trabalho, ou em qualquer lugar do mundo, ter acesso a informações ambientais do local onde vivemos? Será que não seria interessante saber qual é o nível da qualidade do ar? Qual é, nesse momento, o nível dos rios urbanos? Será que faltará água? Será que chove hoje? Foi pensando nisso que nasceu o InfoSan, uma plataforma que armazena dados adivinhos de sensores, que trata e que gera informações ao longo do tempo, tornando a sociedade mais inteligente. Através da instalação de sensores ligados ao hardware próprio, as informações são repassadas para um servidor cloud e acessadas através do sistema InfoSan. Os benefícios para os clientes são A redução de investimentos em TI Recursos humanos mais motivados e bem aproveitados Ambiente colaborativo web, possibilitando a mobilidade Rapidez da implantação E acesso em tempo real Nossos clientes são empresas que atuam no setor ambiental, industrial e de saneamento Visite-nos InfoSan Sistemas Inteligentes Os benefícios eações Opon sacrificed Nossos clientes 0 Legenda Adriana Zanotto